E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, seguinte, episódio passado, a gente foi atrás das peças do Ricochete, né? Pegamos todas as peças dele aí, vocês podem ver. Inclusive, o jogo de rodas novinho pra ele, muito necessário, né? Porque, caraca, como esse carro desliza na terra, é inacreditável. Passamos lá no mecânico pra deixar algumas coisas pro Satsuma, né? Pra quando ele sair lá do mecânico. Que é o fluido do radiador, o óleo. Deixa eu ver o que mais. Fluido de freio. Teve mais coisas ainda. Fluido de freio, teve também... Ah, como é que é o nome, rapaziada? Esqueci agora. É... Além do fluido de freio... Ah, carambola. Não acreditava que eu esqueci o nome do troço, hein? Genial. Filtro de óleo. Rapaz, demorei, mas lembrei. Filtro de óleo. E o filtro de óleo, né? Isso tudo foi o que a gente comprou e deixou pra lá. Fora as reservas aqui que eu já deixei comprado também, né? Essa sacola vem pra cá, porque essa sacola só tem coisas pra carro. Ai! Cai no buraco. Que deideira. Então vamos deixar a nossa sacolinha aqui. Vamos abrir tudo, beleza? Como eu só comprei mais um desse aqui, já vamos botar pra cá. Deixa caidinho assim, não dá nada mesmo. Isso aqui, as luzes dele. Que eu duvido que eu vá precisar agora, porque recém tem luzinha nova, né? Então... Acho que tá de boa. Acho que não vai me dar problema, né? Mas você sabe como é que é o Satsuma, né? É o carro dos problemas, é o Satsuma, velho. Qualquer coisa é problema no Satsuma. Sério. Ele é o carro feito pra dar problema nesse jogo. E não falei brincando, não. Pior que é verdade. Ele é o carro feito pra dar problema. Ele é um carro pra estragar, porque tipo... Galera, eu tinha trocado todas, todas, todas as peças do motor do carro. Literalmente todas. Nossa, todas as que dá, né? E no terceiro rolê dele... Quebrou a caixa de câmbio. E a caixa de câmbio era zero. Nova, recém tinha comprado no Mecânio. Paguei 1.800 a caixa de câmbio. E o troço foi lá e estragou. Pois é. Genial, né? Mas pra piorar a situação... Eu ainda tenho que deixar o Satsuma todo original pra passar na inspeção. Pois é. Se não bastasse me torrarem a paciência, né? Fazendo o carro quebrar rapidinho... Eu ainda tenho que deixar ele original. Ah, vocês veem como é que são as coisas, né? Ah, eu tenho que levar isso aqui pra lá, porque senão eu não ligo ele, hein? Pois é. Como eu tirei o bloco do motor, a bateria ficou completamente desconectada. Eu tenho que levar o fio a passar o fio de novo. Ha! Que beleza, hein? E eu vou acabar esquecendo do fio aqui ainda. Vocês vão ver só. Vou ter que voltar... Ui! Foi mal aí. Não, 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 não. E eu vou ter que voltar... Guinchado. Pois é. Pausa dramática. Tá. Vamos começar a botar as coisas no carro. Nossa, isso aqui tinha que ser logo amarelo, né? Acho que isso aqui é o front sport, né? Aham. Tá aí, ó. Já encaixou. Isso aqui... É a nossa famosa janelinha. Já tá encaixado também. Mas não tem que parafusar, tá? É só pegar e encaixar e deu. E eu prefiro assim. Olha aí, ó. Bacana. Agora as rodas. Vamos pegar o nosso macaco. Vamos botar lá. E... Bora. Fazer as rodas, né? Aí, pior que eu não tenho como andar mais rápido que isso daqui. Que chato! Nossa, olha tudo que eu vou ter que botar no carro de volta. Vai ser uma mão fazer isso tudo, na real, tá? Aí, bota a mão. Não vai adiantar nem eu deixar o carro forte. Porque, né? Nós vamos ter que... Desmontar ele todo. Então, o que vai adiantar, né? Brincadeira mesmo, hein? Tá bom. Vamos começar então aqui. Vamos erguer esse cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos acudir bem a tinta, sendo que não precisa, né? Mas tudo bem. E vamos meter bala na cor. Pronto, galera. Nosso carro tá pintado e ficou bonito assim, hein? Eu ia pintar o capô de branco, mas olha, eu gostei dele azul com preto assim, hein? Ficou mais chave, eu diria. Eu gostei, ficou top. O que vocês acharam aí? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do ricochete azul com capô preto. Ficou bom? Se não ficou, se querem que eu pinte de outra cor, eu pinto, não tem problema. É só me deixarem nos comentários aí, beleza? Galerinha, é o seguinte, né? Eita, nós. Ricochete, ele tá pronto. Vamos dar uma ousadinha nele pra levar isso aqui lá no mecânico, né? Porque sem isso aqui a gente não vai conseguir ligar o nosso carro. Então, ah... As rodas, eu não sei onde foram pará-las, bugaram. Mas enfim, né? Não é problema. Vamos pegar ele aqui. E vamos dar uma chegadinha no mecânico lá, só pra deixar as coisas lá e testar os pneuzinhos de terra dele. Que deve tá melhor pra andar na terra agora, né? Deve tá mais confortável, mais estável pra dar o rolezinho, né? Vamos ver. Traçãozinha traseira. Bom, a saída de tração traseira não mudou em nada, né? Ele ainda continua igual. Ah, ainda não notei diferença, mano. Oh! Varidade. Então, ainda não notei diferença nenhuma. Pra mim, a tração não mudou em nada. As rodas ainda continuam igual, tá ligado? Mas... Beleza, né? Vamos até lá. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. O que é isso? 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 O que é isso?